Estamos aqui na MA-127, que liga Caxias a São João do Sota e profissionais da UGC fazem aqui o trabalho de desinfecção. Olha aí, com bombas portais, trabalho aqui, visa prevenção contra a Covid-19, trabalho bem rápido mesmo e conseguem fazer a liberação do motorista muito rápido. Ele segue e o trabalho está sendo feito com os veículos que estão adentrando a cidade de Caxias. Uma tenda foi instalada aqui para poder abrigar aqui os profissionais.